E o Lincoln, fala como foi a tentativa de assalto na praça? É lá na Roosevelt? É Roosevelt, debaixo do túnel. O cara tava roubando as pessoas, aí o carro saiu e ele viu, falou, olha aquele Zé Mané sentado ali. Só que ele se ferrou. Eu tava com um cruiser preto. Particular? É, o da Assembleia Legislativa, mas é descaracterizado, tem sirene, tem tudo. O meu, aliás, o menino que trabalhava comigo, meu motorista de 7 anos, morreu na Covid. Então, eu andava comigo e todo mundo andava armado, né? Eu andava com duas armas. Claro. E aí, nós vimos o cara ver, já tomou uma enquadrada, pegamos dois armados e um saiu no pinote, aí deram uns tiros pra cima, pegando uma porra de uma lâmpada ali naquela praça. Outro fez um barulho, explodiu, que até eu falei, eita, acabou no mundo. Os carros, todo mundo assustado, afinal das contas, todo mundo batendo palmas, todo mundo adorou, mais dois ladrõezinhos a menos, eles pegaram oito anos de cadeia. Tinha acabado de sair da cadeia por roubo, os dois. E voltaram pra cadeia, eu fui no fórum, né? Que eu era vítima e condutor. Não é vítima, quando você, o cara vai te assaltar. E condutor, quando você é da polícia, eu quis ser, eu quis pôr em uma viatura. Aquele que prende. Então, eu era vítima e condutor ao mesmo tempo, porque eu prendi os caras. E aí, eu fui no fórum, reconheci tudo. E eles pegaram oito anos de cadeia. Quer dizer, o cara já vem te roubar, que sabe que você não tá armado. Agora mudou um pouco aí, né? Que o Bolsonaro deixou as pessoas compram a arma, mas não sai o porte. Não adianta, o porte não sai. A posse, né? Então, é só a posse. O cara anda com a arma, ele vai ser preso. O cara que anda aí, que acha que vai fazer clube de tiro, esquece. Se a polícia quiser exigir, você perde a arma e você vai preso. Certo? Mudou um pouco, às vezes, o armamento que aquela que o Lula fez, que todo mundo encana. Que aquilo é a maior besteira. Mano, eles só fizeram besteira, uma das maiores que eles fizeram também foi essa. Então, hoje, por exemplo, a arma, você pode ter uma .40, uma 9 mil na época. Se estivesse com armas irrestritas da polícia, você ia pra cadeia. Junto com os malandros, com os ladrões. Você não é ladrão. Então, esses caras vinham roubar, que sabiam que você não ia estar armado. Aí, agora você está vendo que ele está passando um monte de filmagem, que os caras estão indo roubar. Estão tomando tiro. Por quê? Porque as pessoas estão mais preparadas. Que eles vêm naquela inocência que você está quieto pra te roubar. Eu, como sou aquele que eu frito o peixe, olho o gato, eu estou sempre atento. Então, irmão, eles dançaram. E eu vou dizer uma coisa, é que eles vão atirar. Eu só ia matar os dois, viu? Tenha dúvida que eu ia matar os dois lá. Mas, falando em arma, você é a favor do porte de arma? Eu sou a favor do cara do bem ter a arma, lógico. Por que não? Mas não é pra dar arma pra playboy folgado pra ir pra balada. Isso não. Uma pessoa responsável. Hoje, você tira um porte de arma, que aliás, eles não dão. Eu não sei, poucos têm porte de arma. Você tem que passar por psicológico, psicotécnico. É tanto antecedente, tanta coisa, que você hoje, eu falo assim, ó, eu tenho porte de arma, você já pode entrar em qualquer lugar. São poucos que conseguem, quer dizer, a sua vida é levantada. Então, eu acho que tem que ter, tem que dar, sou a favor, sou a favor da pessoa andar armada, sou a favor das pessoas terem arma, sou a favor do que está acontecendo aí, que já, já. Precisamos ver como é que vai ficar futuramente, então vai mudar isso aí. E o que o senhor acha que falta pra gente poder ter esse direito? Não, primeiro que tem uma polícia federal muito rígida pra entregar os portes. O presidente da república tentou que fosse mais maleável, mas eles fazem de um jeito que é difícil você conseguir, entendeu? Poucas pessoas conseguem. Então, eu acho, por exemplo, já de você poder ter o porte em casa, que nem o cara morava numa fazenda ou num sítio, a arma ele podia ficar dentro de casa, se ele fosse até o quintal dele, que ele tem lá um pouco maior, ele não podia levar a arma, isso acabou. Então, ficou bom. Então, já tem dentro da sua casa, sabendo que você está com a sua arma, se alguém for mexer com a sua família, mas aí eu vejo, por exemplo, não é todos os caras que podem ter carro blindado. Então, as pessoas vão viajar, estradas aí que, pô, precisa tomar cuidado. Aí o cara que compra essa arma, que ele faz esse clube de tiro, ele vai na malandragem e leva no porta-luvas, precisa tomar cuidado, se pegar um policial chatinho, aquele que vai querer cumprir a liga a rigor, vai te dar uma dor de cabeça. Eu sei o que é isso. Entendeu? E depois você vai pegar um plantonista juristinha, que está cheio, juristinha, aí você vai se arrepender de ter essa porra dessa árvore.